Graças e Paz, meus queridos irmãos, vamos, neste momento, continuar a nossa série de meditações no Salmo de número 91. E hoje vamos fazer o versículo 10 e 11. Ele diz, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque, então, nós vamos ver que tem uma explicação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Isso significa que o mal não vai acontecer com você. E nenhuma praga chegará naquilo que lhe pertence. Porque aqui diz, nenhum mal sucederá a você, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, à sua casa, ao lugar da sua habitação, onde está tudo que você tem de mais precioso. Agora, por quê? Lá no versículo 9, você vê que houve uma semeadura. Ali você diz, você disse, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação, a tua morada. Então, ali, quando você fez isso, que está escrito no versículo 9, a semeadura vem agora no versículo 11. Você está vendo a consequência da sua ação? Então, quando você fez do Altíssimo o seu refúgio, você anunciou que ele é o seu refúgio, você abriu a boca e você tomou a ação de fazer dele a sua morada, agora ele, então, vai dar ordem aos seus anjos, ao seu exército, a seu respeito. Aqui nós precisamos ver esse assunto de anjos. Nós precisamos aprender que quem ordena os anjos é Deus, que quem tem autoridade sobre os anjos é Deus, que quem fala aos anjos é Deus. No Salmo 103 está escrito que os anjos obedecem a palavra de Deus. Nós precisamos parar com essa mania de falar com anjos, com anjos, os anjos em nenhum lugar. Na Bíblia está escrito para você pedir coisas a eles. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, mestre ensina-nos a orar, ele diz, quando a orar, diz, ei pai. Você vai direto ao pai. E como agora você já tem Jesus, você pede em nome de Jesus, se você for pedir. Se você quer orar em nome de Jesus, tudo mais é em nome de Jesus. Por quê? Jesus é o único homem que morreu, mas ressuscitou. Quando você fala com pessoas que já morreram, ou em nome de pessoas que já morreram, você está fazendo uma necrolitania. Você está orando a defuntos, pessoas que morreram e não tiveram o poder para ressuscitar. Olhe bem o que foi que Elias disse a eles, eu, em 2 de Reis, no capítulo 2, versículo 9. Elias disse para eles, eu, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tirado de ti. Significa, pede enquanto eu estou aqui. Porque depois que eu sair daqui, morri, morto não fala, morto não ouve. E se morto tivesse poder, ressuscitaria. Então nós vemos o próprio Jesus contar uma parábola. Você sabe que parábola é um dos modos de ensino de Jesus. Lá em Lucas 16, do versículo 20 ao 31, você lê Jesus Cristo ensinando sobre isso. E no versículo 26, você vê Jesus ensinar. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, quer dizer, entre os céus e o inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Nem os que estão de lá passar para nós. Então não há como. Quem morreu já está morto, está dormindo, esperando o dia da ressurreição. Anjos são ministros de Deus, feitos para trabalhar a favor daqueles que herdou o livramento e a salvação. Anjos formam um grande exército de Deus e Deus ordena a nosso favor. Se você diz a ele, você é o meu refúgio, se você faz dele a sua habitação. Amém. Um grande beijo. Que Deus continue nos abençoando. Tchau.